Fica olhando pra mim, pra mim ver na live, por favor, quero ver como eu sou. Você é assim, Felipe. Ah, eu sou o mais bonitinho, tá? Pô, eu sou o mais bonitinho daí. Eu não consigo ver o cu. Tá, então, acho que o jogo já começou, acho que o primeiro passo é fugir dessa cela.